Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. Produção completa com benefícios, link na descrição. Touro, sem mais enrolação, vamos lá. Ares, de 21 de Março a 20 de Abril. Touro, de 21 de Abril a 20 de Maio. Ares, combina com Touro. Vocês são bem diferentes, por isso a combinação pode ser um pouco desafiadora. O lado competitivo de Ares, que adora um desafio, tem tudo a ver com a persistência de Touro. No resto, um acaba completando o outro. Ares é agitado, Touro é mais tranquilo. Ares é impulsivo, Touro bem mais ponderado. Ares é de Marte, Touro de Vênus. É justamente por haver tantas diferenças que essa combinação pode dar certo. A junção de Marte com Vênus é química na certa, ou seja, o beijo combina muito. Já nas convivências diárias, as coisas podem ficar mais complicadas. Será preciso bastante paciência de ambas as partes. Na hora da conquista, Ares logo partirá para cima, enquanto Touro se garantirá fazendo charme, usando um bom perfume e sento carinhoso. Na amizade, Touro precisará usar o máximo de paciência para não se irritar com o lado estressadinho de Ares. Este, por sua vez, terá de compreender o ritmo mais lento de Touro. O bom é que Ares ajuda Touro a ser mais dinâmico. E Touro contribui para que Ares se aquete um pouco. Sabendo respeitar as diferenças, essas amizades poderá trazer muito aprendizados e ser muito produtiva para ambas partes. Na escala de pulsitagem de 0 a 100, Ares combina a 75% com Touro. Então é isso, seus Valdes. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Deixe o like para fortalecer. Para mais vídeos como esse, esse quadro aqui em cima, aqui embaixo, mais dois vídeos opcionais. E para conhecer o canal e se inscrever, é essa bolinha aqui no meio. Muito obrigado e fui!